O Mosaico deste fim de semana vai abordar uma técnica milenar que traz aqui pra você muita coisa do bem-estar, é da saúde mental, saúde num todo pra gente. Nós vamos falar sobre yoga, essa terapia também, né, Marina? É assim que a gente pode chamar? Pode chamar. É maravilhosa? Então vai participar com a gente do quadro hoje a Marina Guimarães, professora de yoga e também terapeuta. Marina, bem-vinda ao Mosaico. Muito obrigada pelo convite. Que técnica é essa, então? Yoga, na verdade, é uma filosofia milenar, existe há milhares de anos e a origem é oriental, nasceu na Índia. Essa filosofia, ela propõe uma evolução total do nosso ser, integrativa, através das posturas, das respirações que são praticadas, do relaxamento e da meditação, nós conseguimos alcançar estados mais tranquilos, mais internos e profundos e desse jeito nós conseguimos evoluir continuamente. Então a prática, ela tem como proposta a evolução do ser. Não apenas uma prática terapêutica, né, como é considerado bastante aqui no ocidente, mas o yoga é uma prática que propõe essa evolução integrativa. Mente, corpo, espírito, energia, tudo isso é trabalhado durante uma prática de yoga. Olha, que interessante, né? E são esses processos, eles trabalham. A cada sessão, vamos falar assim, né, eu posso fazer todos os dias, toda semana, em que momento de manhã, tarde, à noite? O ideal é que se pratique todos os dias, mas a gente sabe que hoje, no contexto ocidental, na nossa vida contemporânea, reservar uma hora do nosso dia para fazer uma prática completa do yoga é um desafio para todos nós. Então a prática, ela pode ser feita duas, três vezes por semana, de maneira mais longa, uma hora, uma hora e quinze, que aí você consegue incluir posturas, respiração, meditação e relaxamento, que nós chamamos dentro do yoga de shavasana, que é a prática ideal. Mas você pode fazer práticas menores no dia a dia, fazer uma técnica de respiração no início do dia, uma meditação antes de dormir, que já pode ser considerada uma prática de yoga. O importante é que haja constância. E que você procure um profissional para te dar essas dicas, te auxiliar, né? Com certeza. Um profissional, um professor qualificado, vai te ajudar a estruturar uma prática, vai te conduzir da maneira mais correta, com os pranayamas, as posturas, os pranayamas são as técnicas de respiração. A meditação, que é o ponto-chave da prática, e um pequeno relaxamento, para que consiga se absorver todos os benefícios da prática. Então o ideal é que se pratique com um professor qualificado, com certeza. Que maravilha! E com quanto tempo, né? Eu começo a observar essas melhorias em mim já, no meu ser? Sim. Nas primeiras práticas você já vai conseguir perceber diferença. Em um mês de prática você já vai se sentir diferente, mas em três meses é que os efeitos começam a surtir realmente. Você começa a perceber uma mudança física, emocional, a forma como você lida com os desafios da vida também vai sendo aperfeiçoado, lapidado. Então num longo prazo você consegue perceber até uma mudança comportamental. Mas nos primeiros meses já é possível observar, perceber os benefícios físicos, mentais, emocionais. A partir de que idade pode-se começar já a praticar? Nós temos yoga infantil, inclusive. Olha, que interessante! Então desde bem pequenininho já pode começar a praticar. Nós temos yoga para terceira idade, que também é excelente para melhorar a condição física dos idosos. Então assim, desde os dois aninhos de idade já pode-se começar a praticar até a terceira idade. Todas as idades podem praticar, não tem nenhuma contraindicação. Alguns cuidados, no caso de gestantes e de idosos, claro. Mas em qualquer idade, em qualquer momento, a pessoa já pode iniciar a sua prática. O ambiente, né? Tem o teu espaço aqui, numa casa, isso que é aconchegante, né? Mas eu estou lá no quintal de casa, enfim, em meio à natureza. Também é possível no espaço tranquilo? Sim, com certeza! Ano passado eu estive na Índia, passei 30 dias lá. Inclusive eles praticam na beira do Rio Gandes, na natureza, em qualquer lugar, qualquer lugar. Você tendo o seu tapetinho, a sua almofadinha, você pode praticar em qualquer lugar, a qualquer momento. Você pode ter na sua casa um cantinho de prática no ambiente fechado. Você pode proporcionar no teu ambiente um incenso, uma velinha, alguma coisa que traga essa sensação de conforto. E você pode praticar na natureza também. Nada impede que você pratique no parque. Inclusive aqui em Pato Branco já tem até alguns movimentos, né? As pessoas fazem yoga no parque, yoga em lugares fechados. Qualquer ambiente pode ser praticado. É difícil, tipo, pro iniciante vai chegar, né? Tenho curiosidade, quero um benefício pra minha saúde, pro meu bem-estar. É difícil essa adaptação? É um pouquinho desafiador, porque são práticas diferentes das que são propostas aqui no Ocidente. Então nós vamos buscar uma respiração nasal mais profunda e mais consciente. Nós vamos buscar o silêncio que vai totalmente contra o nosso ritmo, o ritmo contemporâneo que é acelerado. Você vai precisar fazer posturas que vão atuar em algumas estruturas físicas que estão bloqueadas, que estão tensas, que estão rígidas. Então no início pode ser desafiador. Mas com o tempo, com o aprendizado e com a prática constante e contínua, tudo isso vai melhorando, vai aperfeiçoando. E fica muito natural. O corpo vai assimilando, a respiração vai melhorando, a mente vai se tornando mais concentrada e consciente. Então é só uma questão de prática. Eu não diria que é difícil. Eu diria que é desafiador. Mas esse desafio é bom, é importante, porque vai melhorar muita coisa. O benefício, né? São inúmeros, conforme você falou. Então, para todas as idades, isso que é importante, né? Porque as terapias em si, elas têm esse foco de trazer qualidade de vida. Sim. Elas têm essa visão integrativa do ser, que é um ser, uma constituição complexa. É um corpo físico, é uma mente, tem emoções, tem uma psique, tem uma energia, tem uma estrutura espiritual. As terapias integrativas, inclusive o yoga, visam abordar o ser humano dessa maneira, como um ser total, integral. Então as práticas, elas são desenhadas, elas são estruturadas para que aperfeiçoe toda a estrutura física, emocional, mental, espiritual do ser. Isso que é bacana, né? E a gente vai vendo com o passar dos dias, quanto mais você pratica, mais benefícios você tem. Sim, com certeza. A diminuição do estresse, da ansiedade, tudo isso já é percebido no começo. Nas primeiras práticas, você já consegue perceber que isso melhora. E com o tempo a longo prazo, como eu falei, isso pode influenciar o nosso comportamento, a maneira como nós reagimos às situações da vida, faz uma mudança comportamental e, consequentemente, uma melhora na nossa qualidade de vida, que é o grande objetivo. Agora, Marília, a gente sabe, né? Nós, adultos, no dia a dia, há o estresse, há tudo isso, não sei o que. Para as crianças, né? A gente sabe que hoje, o que era de adulto também, hoje está vindo para as crianças, devido à vida agitada, o que o mundo proporciona hoje também, o que a mãe procura para a criança, quando chega com a criança. Marília, eu quero, nesse sentido. Trabalhar muito a hiperatividade, trabalhar muito o foco, a tranquilidade, diminuir a ansiedade, melhorar a qualidade dos estudos daquela criança, né? Então, é exatamente isso que você falou. Pelos pais terem um ritmo de vida muito acelerado, um ritmo muito frenético, onde dificilmente, na rotina, existe um tempo para estar consigo mesmo, para observar os próprios pensamentos, para observar como é que está o funcionamento do próprio corpo. Momentos de relaxamento, hoje, são praticamente impossíveis na nossa vida contemporânea. E isso acaba afetando as crianças. As crianças acabam sentindo o efeito disso tudo, né? Então, quando os pais vêm buscando o yoga ou alguma terapia para as crianças, é justamente para melhorar essa condição interna dessa criança, melhorar o funcionamento mental, a ansiedade, a hiperatividade, a distração, para treinar melhor essa concentração e o foco da criança, né? Que são todos os benefícios que a criança vai ter durante uma prática de yoga, ou uma sessão de reiki, qualquer terapia que nós oferecemos aqui no espaço. Olha, que bacana. E quando a gente fala nisso, não é religião, é uma terapia. Tem muita gente que ainda confunde, né? Sim, exatamente. Ainda tem essa confusão e não tem nada a ver com religião. É um caminho que pode proporcionar para a pessoa uma experiência espiritual, se ela desejar, mas não tem nenhuma conotação religiosa. O yoga, por exemplo, é uma filosofia de vida oriental, que nasceu na Índia. O reiki é uma filosofia também oriental, que vem do Japão. Então, todas as técnicas que visam acessar, que visam melhorar a qualidade de vida da pessoa, vai abordar através de técnicas, de estudo. Não tem nada a ver com religião, né? É mais baseado até em ciência, em um estudo mais amplo da estrutura humana, de como o ser humano funciona, de como é a nossa constituição, como eu já falei, espírito, mente, emoções, energia, físico, do que religião. Não tem nada a ver com isso. E em novembro, que evento acontecerá em Passo Branco? Para quem já quer se organizar e participar, que vai abordar terapias, o que é? Marília, conta para a gente. Sim. Dia 16 de novembro, no Espaço Garden Club, nós teremos o evento Desperte Suessência Experience, que na verdade é uma combinação de medicina, filosofia e psicologia, que são três saberes diferentes, mas que se encontram no estudo do ser humano. Todos esses saberes, esses conhecimentos, têm como foco o estudo do ser humano. Então, isso acaba trazendo uma experiência integrativa, com a visão da ciência pela medicina, com a visão da psicologia psicologia e com a visão da filosofia, no caso o yoga, que se complementam entre si e podem trazer e proporcionar para a pessoa uma experiência bastante relevante no conceito do autoconhecimento, para ajudar a pessoa a se conhecer melhor, entender melhor sobre as suas emoções. A gente vai falar bastante sobre hábitos. A Thaís Munci, a Ângela Corona, o meu professor Akal Muretsing, e eu vamos estar palestrando sobre esses temas, né? Sobre a saúde integrativa, sobre bons hábitos, sobre evolução da consciência, sobre o autoconhecimento no contexto geral. E qual é o horário e quem pretende participar, como é que faz? Sim, o horário vai ser às 14, iniciamos às 14. Vai ter uma duração em média de 7 horas, nós ofereceremos um coquetel no intervalo das palestras. Qualquer pessoa que deseja o desenvolvimento pessoal, que deseja o crescimento interno, que deseja melhorar a sua qualidade de vida, pode participar do evento. Que maravilha! Então, contato por mídias sociais, um telefone... Exatamente! Podem nos seguir na rede social, Maitri Terapias ou Marine Guimarães. Lá tem todas as informações sobre o evento, os palestrantes, tem tudo lá. Olha só, gente, então vale muito a pena. E foi aquele convite, né? Quem ainda não conhece uma terapia, está precisando aí dar um up da energia também para o dia a dia, né? Vale a pena conhecer uma. Com certeza! Fica o convite para todos. Tá certo, obrigada, tá? Por participar conosco aqui no Mosaico, no TV Total. Muito obrigada! Valeu mesmo, tá, Marine? E assim a gente termina o nosso assunto por aqui. Um abração, até o próximo fim de semana! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.